E novas mobilizações foram registradas no Marrocos, às vésperas de um referendo constitucional. As manifestações a favor e contra a mudança da Constituição mantém sob pressão o reinando de Mohamed VI. Os protestos aconteceram nas maiores cidades do país sem incidentes. A reforma constitucional proposta pelo rei fortalece o poder do primeiro-ministro e do parlamento. Mas para o movimento 20 de fevereiro são necessárias medidas mais profundas para reformar o sistema político do país. Eles pedem que a população não vote na próxima sexta-feira.